Calma aí, eu tô esperando. Não, cara, eu sou seu parceiro agora, abandona esse cara, vamos. Opa, bora. Pera aí, cara, esse é o seu carro por quê? Ô, negão, posso fazer uma pergunta eu, cabeliver? Bonzinho? Que é dessa família aí que tá na tua calça aí, negão? Eu tô bonzinho com vocês, mas... Ih, o cara aí... Tá falando comigo, pô? Com você mesmo. Que é dessa família aí que tá na tua calça aí? Eles quebraram o carro do cara, agora o carro vai ficar sucateado. Seguei esse cara, eu não conheço esse cara aí não, conheci ele agora. Eu não sei de nada. Não conheço esse cara aí não, tô vazando. Falou rapazão, agora eu volto aí. Tô vazando, esse cara aí, meu, sai de parte desse cara aí. Que é isso, cara? Pra que essas coisas, bode? Você para de bater nos outros, que eu não fiz nada pra você. Vai tomar só uma, vai tomar só uma. Olha o jeito que esse cara anda, velho. Olha o jeito que esse cara anda. Eu vou chamar esses caras. Eu vou chamar esses caras. Esse cara da zoeira. Ó meu parceiro, bora andar junto. Eu gostei de vocês, parece que você é gente boa. Bom, vamos andar. Que é isso, cara? Para com isso, cara. Para com isso, que é isso, que é isso, que é isso, cara? Eu, hein? Olha o cara aí, mano. Olha o cara aí, rapaz. Olha o cara aí. Matar os três. Se vocês ficarem brigando aqui, eu vou matar os três. Eu não tô com eles, não. Cara, isso aqui é amizade. É amizade, é amizade, é amizade, é amizade, é amizade. Caralho, tem um helicóptero ali em cima, velho. Agora que eu vi. O gordinho entrou dentro do meu carro e ele quebrou, pô. Que é? Isso é preconceito, cara. Você sabe. Não, cara, para com isso. Isso é preconceito, você sabe, né? Ô, ué. Ô, cara, rapaz. Eu, hein? Atropelaram, atropelaram eu, velho. Aí, chama o mecânico lá, mano, para arrumar o poçante. Não, o mecânico aqui. Ô, amigos. Ô, amigos, você me atropelou, amigo. Que isso, cara? Os caras atropelou de... O tamanho do gordo e você não vê? Os caras atropelou de monza, cara. Para atropelar você tem que estar atropelando de Amarok, cara. Ah, aí é sacanagem, né, mano? Aí você tá falando que eu sou gordo? Tá falando que eu sou... Ô, pessoal, dá uma carona aí, mano. Bora lá, vai, vambora. Que isso aí? Não quebrou o carro, viu? Não quebrou. Eu gostei da cor desse carro, hein, gente? Muito bonito. Me fala aí, o que vocês fazem na cidade, cara? Ah, cara, eu gosto de andar. Eu gosto de criar novas amizades, morou, cara? Eu vou falar a verdade. Você aqui é o maior ladrão da cidade. Eu roubei mais de mil carros, cara. Vai reto que eu vou te mostrar um lugar. Vai reto. Não, isso, reto aí. Vai reto. Só vai reto. Que tem um lugar que tem um monte de veículo ali. Vai reto, vai reto. Vai reto. Lá em cima da... Não, não, reto lá, pô. Lá tem um monte de carro parado lá embaixo da ponte. Não, eu vou te mostrar um lugar aqui que eu sei também da hora. Que isso, cara? Ó, eu sei três lugares que tem um monte de veículo, cara. Eu sei um lugar que tem um monte de peito. Esse cara aqui vai me matar, gente. O cara aqui vai me matar. Tem um monte de quê, cara? Eu vou... Calma aí que eu vou abastecer. Ai, cara. Eita, não faz isso não, maluco. Você é louco da cabeça, meu parceiro, eu, hein? Esse cara aí é meu louco da cabeça, cara. Faz isso não. O cara é louco, gente. Esse cara é louco da cabeça. Cadê ele? Parou o carro lá na frente, né? O cara é louco, gente. Eu, hein? O cara meteu o carro no... No pôr de gasolina. Filha da mãe, cara. Ai, puta que parou. Quase caí aqui. Eu vou dar uma segurada aqui, que eu acho que ele vai voltar. Eu, hein? Cara, esse cara é louco. Vamos ficar nesse posto aqui? Vai se aparecer alguém aqui pra nós roubar, né? Cara, cê é louco, hein, mano? Aí não, hein? Aí não. Caraca. Como que a gente não morreu ali, cara? Como que a gente não morremos ali, cara? Cara, tem um posto ali embaixo. Tem um posto? Não. Ali embaixo tem uma garagem. Vou lá pegar meu automóvel. Vou usar aqui o energético, né? Vou usar o energético pra andar mais rápido. Vamos lá, vamos lá. Porra, o cara é louco. Eu achei que o cara é louco. Mas aqueles caras ali, mais louco ainda. Eu só não atirei, cara. Pra polícia não vir. Toda vez que você atira, vem polícia. Polícia sabe. Parece no mapa da polícia lá de onde eles estão. Tem que ficar cabelo. Porque aqui os caras é meio louco. Vou pegar meu automóvel. Fala comigo. Fala comigo, cara. Meu carro tá todo cagado, gente. Aí, gente. Bora dar um rolê, gente? Eu gosto dos seus tempos. Bora dar um rolê. Bora, bora. Eu quero, eu quero. Deixa eu tirar o automóvel aqui. Ei, tiraram aí? Bó aqui, ó. Aqui, ó. Entra no meu móvel. Então, bora. Então, bora, bora. Ih, esse móvel aqui é bonito, hein, cara? Vamos lá. Vai, vai. Vambora. Ô, Papai Nel, bota. Vai, vai, entra no carro. E o cara não quer estar no carro, não, hein, mano? Vambora. Bora, Papai Nel. Papai Nel é o doente do Papai Nel. Fala aí, gente. O que vocês falam na cidade aí? Não entrei aqui pra fazer, bora. O que é isso, cara? O móvel é do cara. O cara vai dele. Esse móvel é bom, mano. Que esse móvel aqui é bom demais. Ele é bom nas curvas, pá. Tá com o piloto. Vai reto aí. Reto lá, vai reto. É, vai reto. Olha o carro ali. Olha o carro ali. Olha o carro ali. O carro, o carro. Não, esse carro aí não vale nada, não, gente. Pode ficar tranquilo. Vai reto aí. Tá estragado, véi. Vai reto. Pega a esquerda. Bora ali. Pega a esquerda aí. Agora vai reto e pega a direita aí. Sobe. Sobe aí não, cara. Subiu errado. Mas sobe aí. Pode subir aí. Pode subir, vai. Pra esquerda. Ah, não. Aqui não tem saída. Ih, cara. Subiu no lugar errado, hein. Tinha aí no P1 aí, cara. Não, deixa eu marcar. Deixa eu ver onde é agora aqui, ó. Vai lá, vai. Lá é onde? Lá eles dêem drink, cara. Tem drink, tem drink. Aí, lá ali na frente. Passa aí. Ô, cara. Pera aí, eu descer, ué. É, acho que não tem ninguém aqui não, gente. Bora. Abre aí. Vai do mano ali, ó. Bora, mano. Abre aí. Abre aí, bora. Abre aí, cara. Bora. Ó, chato, hein, cara. Só mesmo, rapaz. Bora. Vocês da tropa do gordão? Ô, vocês não... Vocês sabem ninguém que arrumar arma pra nós, não? Mano, eu queria, hein. É só... É só nesse caça. No vídeo você conseguir. Não sei. Tem hora de assalto, hein. Ó lá, um carro lá. Acho que tem gente. Boa noite. Tudo bom? Vocês têm drink aí? É, meu querido. Vamos ali, cara. Vamos ali, vamos ali. Não, não der bola pra essa loira aí. Não, eu não gosto desse treino, não, cara. Eu não mexo com esse treino, que é perigoso. Vai eu andando na maior calma, o cara acelerado. E aí, gordinho? Vamos lá, cara. Eu tô de boa, cara. Eu tô tranquilo, morô, cara. Eu tô sursa. A vida... A vida é uma só, cara. Não basta a gente ter pressa. Não precisão... Ah, é aqui, cara? Então vamos, cara. A vida... Não precisa ter pressa da vida, entendeu, cara? Tem que ir na tranquilidade, morô. Nessa tua pressa, e nós chegar lá... Cara, me dá uma licença aqui, só. Eu tava soltando, faz prisão de segurar e soltar... Nossa senhora! Catinga, velho. Toma aí, pai. Toma aí. Joga no meu peito aí, cara. 16 mil pro querido. Pô, tá bom agora. Se quiser mandar mais assim pela sua pessoa, eu aceito também, sabe? Qual é o teu passaporte, gordinho? 468. 468? Positivo. Zé Periquita? Eu mesmo, meu parceiro. Tá é, Zé. Valeu, tomo junto. Valeu, Gordinho. É nóis, agora vão andar... Ah, os tapados deixou eu lá. Você não tem um veículo pra emprestar, não, cara? Sem porra nenhuma. Tem algum lugar que dê uma garagem por aqui? Uma garagem por aqui. E aí, Ruxuxudo? Salve. Salve. Como tu tá? Toma aí, né, cara? Toma aí, né, cara? É, mas há muito tempo que eu não vejo tu, mas... Que que eu... Eu não fiz nada pra você, não, né, cara? Eu não fiz nada pra você, não, né? Ô, Gordinho, vaza lá pra fora, pô. Não, pra mim não, Gordinho. Que isso, cara? Ué, tá expulso... Que isso, cara? Tá expulsando eu aqui? Eu não fiz nada. Que isso, cara? Calma aí, vem cá. Ó, onde é que tá o chefe? O chefe tá onde? Eita, os caras... Os caras aí tá expulsando mesmo. Nunca fui tão maltratado, hein? Eu não me... Nunca fui tão maltratado. Cadê o meu parceiro? Quer ter o meu parceiro? Se não tem uma garagem por tirar um veículo, hein? Não tem, não tem garagem, não. Isso aí é mal... Isso aí não é certo, não, cara. Isso aí é mal elementos, tá aí. Liga pro 190 que os seus companheiros vão te buscar. Não, cara, isso aí não... Que isso, cara? Eu fiz o quê? Ô, vem cá, meu parceiro. Eu fiz alguma coisa pra você? Ô! Ô! Eu fiz alguma coisa pra você? Você não foi com a minha cara só porque eu sou gordo? Eu sou gordo. Aqui, pra você aqui, ó. Aqui, ó. Ih! Ô, cara, velho. Tá um tanto de atrás de mim, cara? Ai, cara. Deixa eu usar o energético aqui rapidão. Vou usar o energético. Eles vão vir atrás de mim, cara. Rapaz, eu vou meter barra nesses caras. Eu tô nem aí. Só pra finalizar o vídeo, rapaziada. Só pra finalizar o vídeo, eu vou pegar meu carro, vou passar lá na frente, meter barra naqueles caras e vazar. Eu vou. Eu vou. Os caras me expulsaram. Eu nunca fui tão maltratado nessa vida. Eu vou dar resposta pra eles. Você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Vou mostrar pra eles quem é que manda aqui. Eu vou ficar domingo, segundo, terceiro. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Desculpa atrapalhar a noite dos senhores, mas teria como os senhores me levarem até ali na garagem. Sabe que minha perna já tá doendo, cara? É, cara. Aí na frente. Minha perna tá doendo demais. Rapaz. Rapaz. Nossa, cara. Você vai ser ruim desse tanto? Não? Tá bom então, mas é muita ruindeza, sabe? O mundo não tá como antes, não, velho. Vem aqui na frente, o cara é ruim. O cara é ruim desse tanto que não leva o da garagem da frente ali, velho. Isso aí não é certo, não. Isso aí é uma... Sabe? Essas pessoas não valorizam ninguém no mundo, velho. Não valorizam ninguém. Eu não sei o que que acontece que esse tipo de pessoa não valoriza ninguém, velho. Não ajuda ninguém. Não ajuda o próximo. Isso aí não é certo, cara. Não ajuda o próximo. Eu não entendo o mundo, velho. Eu não entendo o mundo, não. Isso, cara. Não entendo o mundo. Calma aí, cara. Desculpa. Desculpa, eu tava segurando faz hora. Eu tava segurando faz hora. Desculpa, cara. Eu não fui por querer. Calvete, cara. O que é isso? O que é isso? Daí é palhaçada, hein? Os caras é engraçado. Os caras de moda zoeta. Agora eu vou pegar meu carro ali e vou fazer o que eu falei, rapaziada. Eu fui expulso daquele local. Eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver isso aí, hein? Pode ficar tranquilo. Vou pegar meu automóvel aqui. E a gente já resolve essa parada. Olha o carrão ali, velho. Cara, que é cheio da grana, rapaz. Pegar um automóvel aqui. Ô, gordinho. Lembra de mim, não? Que tu subiu lá no meu carro e quebrou ele. Que isso, cara? Agora tá falando que eu sou gordo. Vamos lá, meu parceiro. Vamos sim. Calma aí. Ajuda a levar ele ali no hospital. Ajuda, ajuda, ajuda. Se é gente boa demais. Calma aí. Vambora, meu parceiro. Opa, calma aí. Não quebra o vidro, não, hein, cara. Por favor. Vambora. Já, já. Entrei. Valeu, cara. Tem como botar no porta-mala, não, esse cara? Deixa esse daí aí mesmo. Vambora. Mas só tem que fazer uma coisa antes, hein, cara. Calma aí. Teve um pessoal ali que me destratou, sabe? Eu me senti muito ofendido. Ainda vai resolver isso aqui agora, cara. Agora. Já, já. Passa por cima deles, pô. Não, pode ficar tranquilo que eu vou resolver essa situação aqui. Eu não deixo isso acontecer, não, cara. Eu sempre tratei todo mundo bem. Pode ficar tranquilo que eu resolvi. É agora, rapaziada. É agora. Fica aqui, cara. Vai na onde? Calma aí, desculpa. Vai, entra no carro. Bota o cinto, cara. Coloquei o cinto, coloquei o cinto. Aí, vou na frente mesmo, porque eu não tenho medo. Cadê? Onde foi que eles mexeram com você? O que é que pariu, velho? Como é assim, cara? Você entendeu? Não deixa passar pano, não. Eu sou desse. O cara me destratou. Eu fui lá no estabelecimento do cara. Você entendeu? Eu fui no estabelecimento do cara. O cara me expulsou. Aí, eu fui lá e resolvi. É o mesmo, cara. É, cara. Agora, né? Vai trocar de... Ai, meu Deus do céu. Vamos ali trocar de automóvel, cara. Porque vai sujar pra nós. Vai feder, cara. Vai feder, vai feder. Vai feder. Calma aí, cara. Bora trocar de carro rápido, cara. Andar com esse carro aqui é morte. Bora, bora, bora. Carro, corre, corre. Vou guardar esse carro. Ai, cara. Aí, rapaziada. Só pra finalizar o videozinho com qualidade. Vou pegar um carro. Uma caminhonete. Vou pegar uma caminhonete. Ai, meu Deus do céu. Que isso, rapaziada. Só deixa eu... Só deixa eu deixar esse cara ali na... 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 Ai, meu Deus do céu. Esse carro aí tá fumando. Deixa eu deixar esse cara ali, rapaziada. Na... No hospital comigo dele. Aí, a gente vê o que vai virar. Dinheiro insuficiente. Calma aí, gente. Quantos que é a taxa desses automóveis? Tava com 70 mil, cara. 20 mil a taxa? Eita, rapaz. Ué, pô... Ué, não dá de tirar o carro mais, não? Cara, tá dando taxa. É dinheiro insuficiente. Cada hora que você tira o carro, você tem que pagar, é? Cara, eu acho que não. Só se tiver que pagar, muito. Tô, tô, tem quanto? Calma aí, cara. Isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Porque, pelo jeito, não vou conseguir levar o cara lá, hein, velho. Não vou conseguir levar o cara lá. Aí, aguarde no próximo vídeo aí. Pra não ver se vai dar mais alguma coisa, não é verdade? Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma